Música Foi preparado pra atuar Um espaço então surgiu Invocou os ancestrais E com força a mãe pediu Atenção para seus filhos Um poderoso axé Não há quem aposta o brilho Só quem sente sabe como é O olho doido tá chamando Tá querendo derrubar A sua vida adorando Mas não vai adiantar O que? Cope da fecha Cope da fecha Cope da fecha Cope da fecha Mandou para patuar Um espaço então surgiu Envocou os orixás E com força a mãe pediu Pra terça para seus filhos E um poderoso achar Não há quem opusque o brilho Só quem sempre sabe como vai O olho gordo tá chimando Tá querendo verbar Passa a vida agorando Mas não vai adiantar Porque... O povo tá fechado, o povo tá fechado 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 Vício no campo de força, não sei se depois você nos atinge Chame o cachorro, eu te valo, eu te pego, eu te mostro pra onde queres ir Vamos fazendo um assalto sem medo da morte, se aqui no final O bem que cê é a mão